Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. As pessoas que não querem são aquelas pessoas que vão pela emoção no momento, calor e tal. E as pessoas que querem são aquelas que planejam, até pensam em casar. Oi amor, tudo bom? Oi, tudo. A minha filha não dá trabalho, não é chorona. É uma criança super calma. Esse aqui é o meu filho, o nome dele é Lucas. Ele está com 11 meses agora. A gente não tem mais liberdade para sair, caso que tem que ficar com a neninha, a gente tem que cuidar dela. Ele agora tem que trabalhar mais, porque agora eu e ela, a casa, vai sustentar muita coisa, muita responsabilidade. Eu amo muito, me apeguei demais, deixei até de curtir muitas coisas, por causa dele. Roberto, a gente precisa conversar. Você está nem ligado, eu fui numa balada onde você não está com raiva de você. Presta atenção, estou falando com você, a gente precisa conversar. Fala sobre o quê? Sobre o nosso relacionamento. Não está bom para você? Não, não está bom, você sai muito... Pera aí. É cobrar, vai, fala. Sobre o nosso relacionamento, a gente precisa conversar sério. Não está bom para você? Não, não está bom, tem que melhorar. Pera aí, vai. Ah, cobrar, fala, desculpa. A gente precisa conversar, tem que parar, você tem que saber de falar, não tem que saber de nada da vida. Você está errada. Não estou errada, você tem que acordar para a vida, não é assim. Pera aí, pera aí. Roberto, estou grávida! Quê? Acorda, eu estou grávida! Não, não, você está brincando. Não, eu estou brincando, eu estou grávida. Como? O que aconteceu? E os remédios? Eu não sei, eu esqueci, é só eu que tenho que lembrar. Como você pode esquecer o remédio? Tudo é eu que tenho que lembrar e você, eu também não estou camisinha. Esse filho não é meu. É seu sim. Você me traiu. Eu não te traí, é seu. Vem aqui, Roberto, vem aqui. Vamos aqui. A gente planejava o filho, sim, para aquele ano. Só que não para aquele momento. Nos primeiros meses foi muito difícil, porque o pai do meu filho não queria. Então foi complicado para mim, mas até o entanto eu tive uma amiga, a minha irmã, a minha mãe. Minha família me deu muito apoio, que está me dando até hoje. Durante os outros meses foi tranquila. Eu não tive apoio da minha família no começo, mas apoio do meu namorado eu tive, porque era o sonho dele. Sempre ele quis ter um filho, é o primeiro filho do meu filho. Noites e noites sem dormir. Vivia chorando, ele chorava, eu também chorava. Porque ele, no começo, ele tinha muita cólica. Então eu não sabia, eu ficava louca e ele também. Mas foi muito difícil. Vou ligar para a Natália. Alô, Natália? Preciso falar com você sobre aquele lance. Mas tem que ser pessoalmente, pode ser? Tá bom. Quando? Tá bom então. Tchau. Não é a mesma coisa do que era antes, né? Hoje em dia é complicado muito para mim. É muita preocupação. Então é melhor do que se prevenir, né? Tomar remédio. Porque um filho não é brincadeira. Oi. O que você queria falar comigo? Era a respeito da nossa relação e da nossa filha. E aí, o que você decidiu? Ah, eu decidi que eu vou assumir o nosso filho. Eu fui muito criança aquele dia com você. Que bom. Você acha? Eu acho que você deveria ter feito isso desde o começo. Me dá uma chance, eu errei. Me dá um abraço. Dessa vez, né? Dessa vez, né? Eu sou o K. Eu quero falar comigo. Eu sou o K. Eu sou o K. Eu sou o K. Obrigado.